E aí, gente, como é que vocês estão? Ó, você já sabe que eu virei fã do cassino da Netbet, né? Eu amei encontrar alguns de vocês lá na roleta brasileira, gente. E pra você me encontrar na Netbet é muito fácil também, tá? É só vocês irem lá no Google e procurar por Netbet Cassino. Fazendo isso, você já vai encontrar o link pra entrar no maior cassino do mundo, tá? É só vocês irem nesse primeiro link e já estará dentro, tá bom? Ó, e se vocês usarem meu código que tá aparecendo aqui na tela, Vocês podem ganhar até R$25,00 usando esse código, tá bom? Ou então é só você ir pelo primeiro link aqui da descrição, tá bom? E é isso, gente. Vamos lá, vamos lá. Espero encontrar vocês lá, hein? Tô de olho. Bora, Julinha, sai daí, vai que eu vou para errar essa parte. Oxi, não precisa passar agora o pano. Você passa depois. Ai, não, Julinha, sai agora. Eu não vou arrumar a casa depois, não, querida. Eu, hein... Problema é seu. Eu não vou, não. Ah, é? Você não vai sair? Não vou sair, não. Vá, saia não, para você ver. Ai, xiii, deixa eu varrer agora, caralho aqui. Eu vou falar amanhã, viu? Eu vou falar. Vá, Julinha, fale. Fale para amanhã, tá? Você pensa que não dói, não, é? Tá doendo, viu? Eu vou falar amanhã mesmo. Depois você vai ver o que eu vou falar a ela. Pode falar, você acha que eu liguei? Ah, vim, peste chata. Essa menina derruinei, vi. Ah, Vi, olha, chata, viu? Ela pensa que não dói, não, ficar batendo. Mas ela vai ver. Ela vai ver essa cachorra. Se eu não for me vingar dela. Ela vai ver. Mas o que é que eu vou fazer, hein? Ah, já sei! Porque eu não invoco um espírito para assustar minha irmã. E é isso que eu vou fazer. Eu só não sei como é que faz, mas eu vou procurar aqui na internet. Como invocar espírito... Ai, escrevi errado. Mas, gostoso, vem pra cá depois, aqui pra casa, que lindo. A oficina vem, cara, só fica me enrolando. Eu vou saudar de amor. Sério, vem logo. Olha que saco. Que chato, hein? Esbanho da trabalho, cara. Não quer me ver. Ah, então, para invocar um espírito, é um processo muito perigoso. Tome muito cuidado ao fazer isso. Ai, meu Deus, será que eu vou morrer? Ai, eu não quero morrer, não. Mas para fazer isso, você tem que usar um caderno, um lápis. Então, agora, é só perguntar, né? Tomara que dê certo. Espírito, você tá me ouvindo? Espírito, espírito, você tá aí? Ih, gente, não tá se mexendo. De novo. Espírito, espírito, você tá aí? Ah, vi, parece que não vai funcionar. Tá fazendo o que, hein, sua louca? Você... Não te interessa. Eu, hein, gente, na maluca. Avisando aqui, hein, tô saindo. Ai, mais uma vez. Por favor, apareça. Ei, você já segue o canal do Jante? Lá no YouTube, menino. Vai lá, hein, se inscrever. Eu tô te esperando por lá, viu, lindo? Tá perdendo tempo. Espírito, espírito. Você está aí? Ai, deu certo. Ai, agora sim começou. Espírito, você pode fazer uma brincadeirinha com minha irmã? Não! Ai, que chato. Ai, não gostei desse espírito. De novo. Espírito, você pode assustar minha irmã? Uai, gente. O que é que esse espírito tem com minha irmã? Que ele não tá querendo fazer nada com ela? Será que minha irmã tá pegando ele? Espírito, você tá aqui dentro de casa? Calma, espírito. Não é pra me assustar também, não. Você tá louco? Ah, sim. Quem é você, sua desgraça? Sou o espírito, porra. Você não tava falando comigo? Agora eu tô aqui. Ah, era mesmo. Mas por que você apareceu assim pra mim? Desse jeito. Me ameaçou. Quer me matar de medo do coração? Ah, vi. Eu tenho que matar. Não! 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 Julinha! 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 Acorda, filha! A Julinha! A Julinha! O que foi isso? Graças a Deus! Ai! Ai, você tá ficando preocupada. Mãe! Mas o que aconteceu? O que aconteceu? A Letícia! E cadê o fantasma? Você e a Letícia acabaram brigando, né? O fantasma, mãe! Eu não enxuto em você essa peste. Você tá louca? Quer fazer isso com a menina? Ah! Olha pro seu tamanho, olha pro dela! Ai, Julinha! Você me desculpe, viu? É que assim, foi sem querer. Eu não! Eu quase morro aqui com esse chute. Vou desculpar muito. Lembre-se, olha, você nunca mais faz isso com sua irmã, viu? Nunca mais! Por isso que eu tô sentindo um ardor aqui nas costas. Sem querer o caralho, sua vagabunda! Fica me batendo, mãe! Você está assistindo A Vida de Julinha. Julinha! Ave, mãe! Tchau! Tchau!